Pulo levantino, pulo levantino, pulo levantino, pulemula levantino Pulo levantino, 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 pulo levant Eu vou sair. Porque a venida você vai recuperar. Ele não vai dar pra mim. Você tem tudo que você tem aqui dentro? T-shirt branco, t-shirt branco. T-shirt branco e a venda. Tudo que você me disse aqui, é o que tem de coton? O que tem de coton? Vamos ver o que tem de coton. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver um pouco de tendência. Então, nós estamos indo para o futebol. Os nomes e números de cada jogador. Os t-shirts. Então, nós temos uma presa. E sobre a qual... Então, nós colocamos os números. Que seja uma ligue de futebol, o número. Então, a presa é bem fechada. Ela é a 180 de graça. E aqui, nós vamos completar os números sobre o t-shirt. Então, é o termo colante. Então, o número resta colado. A presa com a futebol. A presa com o t-shirt branco. Por favor. Vai lá. Olha lá o trabalho. É porque é isso. Ok. É bom Minoche, não tem problema, faça a foto. Se lhe for, faça a gente. Vai ver o primeiro. Tem quatro, tem quatro, tem quatro. Tem quatro, tem quatro, tem quatro, tem quatro. Vamos buscar o nome que vem aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. E depois, vamos buscar o grande número 17. Onde está? Onde está? Onde está, onde está? Onde está? Onde está? É um dos? Não é queira, não é queira! Não é queira! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos com o o dos! Vamos, agora vamos, Vamos, vamos! Vamos! Não tem dois lá? Vamos, vamos, vamos! De outro lado. O outro lado. O sol é duro. Vamos lá. Seus dois. Vamos. Pusse, puse, puse, puse! Vamos botar o mesmo. Pusse, puse! Ok. Vamos fazer! Pusse, puse! Pusse, puse um de baixo! Allez! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá. Vamos mudar de pied. Vamos lá, vamos lá. Stop! Olha lá, vai lá. Puxa-te sobre, vóó, vóó. Vóóó, vóó. Vóó, vóó, vóó. Vóó, vó, ó. again. Vóó. Vóó. Vóó! Vóó, vóó. Vóó. Vóó óm. Vóó, Vóó i óm... Vóóeg... Vóó lá meu. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL